com Deus na frente tudo dá certo se colocares Deus o teu Senhor à frente de tudo o que de bom pretendes executar e realizares não há como nada dar errado na tua vida apenas precisas compreender o seguinte ele é longânimo age sem pressa nenhuma porém quando chega o tempo de cumprir o que nos prometeu faz com perfeição a sua obra deixando-nos realizados e extremamente felizes não comeces nada sem antes fazeres uma oração pedindo sobretudo a sua guia e direção também humildemente quando receberes as bênçãos pelas quais tanto clamaste agradece também em oração a aquele que durante todo o processo de execução dos teus planos esteve contigo ombro a ombro inspirando-te em cada detalhe de cada um dos teus projetos muitas pessoas no mundo vão indo de mal a pior por viverem distantes do seu Criador se achando autossuficientes e imunes aos fracassos quando na verdade são possuidoras como todos nós de grandes limitações se estiveres no aguardo de alcançares o sucesso desejado em algo que já deste início procura diligentemente continuares fazendo a tua parte lutando e batalhando com fé otimismo e esperança pois certamente com a unção de Deus os resultados que obterás ao final de tudo serão recompensadores e provavelmente muito melhores do que esperávamos terminarei esta mensagem lendo para ti o que está escrito no livro de Tiago no capítulo 4 onde o título diz a falibilidade dos projetos humanos eia agora vós dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece em lugar do que deviais dizer se o senhor quiser e se vivermos faremos isto ou aquilo mas agora vos gloriam em vossas presunções toda glória tal como esta é maligna aquele pois que sabe fazer o bem e o não faz comete pecado então está aqui posto na mesa dos nossos corações este belo recado vindo da glória celeste se honrares ao Deus dos céus ele também te honrará e te exaltará aqui na terra tá